Um homem foi preso em Ilicínia, no sul de Minas, suspeito de abusar de uma sitiante de 32 anos e também roubar 200 reais dela. Dori Edson Lopes, de 44 anos, teria invadido a casa da mulher na madrugada. A vítima acordou e gritou por socorro. O homem foi preso. Para a nossa equipe, ele disse que já é reincidente no mesmo crime. Vamos ver, balança aí. Dori Edson Lopes, de 44 anos, foi preso em flagrante e trazido para a delegacia de Varginha. Ele é suspeito de abusar e roubar uma mulher de 32 anos. O crime teria acontecido na zona rural de Ilicínia. Invadi a casa de ninguém. Ela está falando isso, mas eu não invadi lá, não. Você está aqui por quê, então? Ela está me acusando de estrupo, mas eu não invadi a casa dela. Mas a versão da vítima é diferente. Em depoimento para a polícia, a mulher alegou que estava sozinha em casa quando foi surpreendida pelo suspeito. Era madrugada quando ela acordou e deu de cara com um homem deitado ao lado dela. Ele teria passado a mão em várias partes do corpo da mulher. Desesperada, ela gritou pedindo ajuda. O homem ainda teria tentado segurar a sitiante e chegou a sufocá-la com um travesseiro. Mas ela conseguiu escapar. Antes de fugir, o suspeito ainda roubou 200 reais da mulher. O dinheiro da vítima foi encontrado pela polícia no bolso de Dori Edson. A polícia que me apreendeu, ele viu lá que eu não tinha dinheiro no bolso. Tinha 1,50 no bolso. Não tinha dinheiro comigo. Você não estava nem próximo da casa dela? Não. Eu estava trabalhando. Depois que o suspeito foi embora, a vítima ligou para alguns parentes e pediu socorro. A sitiante foi levada para o hospital da cidade e lá passou as características do bandido. Os policiais mostraram fotos de suspeitos de crime na cidade e ela teria reconhecido Dori Edson. Ele foi encontrado perto da casa da mulher e ainda tentou fugir. Tentei. Por quê? Porque eu não queria ser preso mais. Por que eu vou ser preso? Uma coisa que eu não fiz. Dori Edson diz que já conhecia a vítima, mas nega ter invadido a casa dela. Conheci porque ela era a vizinha da fazenda que eu trabalhava. É do pai dela. O pai dela é do lado lá. Aí lá eu conheci eles. Mas agora não que eles moram. Agora nem sei onde que é essa fazenda. Ele assume que já foi preso outras vezes por estupro. Ele cumpriu pena durante 14 anos por este mesmo crime. Você já estuprou uma pessoa? Não, isso aí aconteceu já. Agora eu não fiz isso não. Já aconteceu quantas vezes? Não sei. Você não sabe? Não é que eu já fui preso. Já fui preso três vezes, mas não é porque eu cometi esses crimes também não. Dori Edson vai ser levado para o presídio de Boa Esperança. Dori Edson vai ser levado para o treino. Deixa eu ver. Já fui preso. Eu acho que o presídio de Boa Esperança tem a ver. Porque eu não sou eu. Se eu não sou eu. Obrigado.